Música Faz carinho no Au Au? Cadê? Último dia do ano, Bielzinho O que você tem a dizer? Hum? Au Au? Último vlog De 2022 Você quer subir aqui? Pronto, eu subi, pessoal Cadê o bolotinho da mamãe? Faz o bolotinho O bolotinho Cadê o bolotinho? Quem é? Bolotinho da mamãe, como que é a brincadeira? Aí você deita Deita Bolotinho, bolotinho, bolotinho da mamãe Que? Viva Mão mesmo Playlist do último dia do ano Cadê o bolotinho? Bolotinho, bolotinho, bolotinho Do pra você Sim? E a mãe? Bolotinho, bolotinho, bolotinho da mamãe Ai, que coisa gostosa Vem, vem, bolotinho da mamãe Vem, vem, bolotinho da mamãe Vem, vem, vem Vai, vai, vai Ai Ai, que lindo Que família linda Todo mundo amassando o Antônio aqui Muito rápido, eu tenho que ler É, isso é isso Tá tô, tá tô, tá tô O, 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 o Ah! Oi, gente! Último vlog do ano. Na verdade, ele vai ao ar já no ano de 2023, mas é o último vlog que eu tô gravando no ano de 2022. Decidi compartilhar com vocês um pouco desse nosso dia 31 de dezembro. E vou mostrar um pouco de como vai ser o nosso ano novo. Na verdade, assim, a gente não vai fazer nada de mais. A gente até ia lá pra casa da minha mãe, né? Minha irmã tá aí, algumas pessoas vão falar, enfim. Meu sogro e tudo mais. Igual foi no Natal, né? Só que a gente acabou dando uma desanimada, porque ontem a gente já foi, né, pra um casamento. E essa noite eu não dormi praticamente nada, né? Por causa que a gente chegou tarde, foi muito cedo. Ainda acordei um pouco resfriada, com o estômago meio, sabe? E eu falei, nossa, não tô com tanto ânimo assim. Então, a gente decidiu fazer o nosso ano novo só a gente, aqui em casa. Então, a gente vai preparar um jantarzinho, coisa bem simples mesmo. Provavelmente, a gente vai à missa, depois provavelmente o Bielzinho vai dormir e a gente vai preparar um jantarzinho aqui. Então, eu falei, ah, vai ser coisa simples, mas mesmo assim, decidi compartilhar com vocês, porque eu acho que vai ser legal. E é uma forma também de deixar registrado esses momentos aqui da nossa família. Então, eu acabei de voltar do mercado, comprei algumas coisinhas pra fazer o que a gente vai comer, né, agora à noite. A ideia é que seja algo bem simples, bem prático mesmo, porque como eu falei com vocês, eu não estou com muito ânimo. Então, eu peguei uma receita de um risoto que é bem prático. E vou fazer o mousse de maracujá também, que é super rápido, né? É só bater tudo lá no liquidificador e tá pronto. E colocar pra gelar. E eu ganhei uma tábua de frios ontem, da Rose, que trabalha comigo, né, que é minha assessora comercial. Ela mandou de presente de final de ano, uma tábua de frios deliciosa. Falei, pronto, já fica sendo a nossa entrada aqui hoje. E é isso, aí eu vou compartilhando aqui com vocês. E vamos lá! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, pro cabelo eu tava com planos de fazer um coque baixo, bem lambido, sabe? Bem elegante. Colocar uma tiara, alguma presilha, algum acessório. Seguindo uma referência de um look que eu usei no aniversário da minha sobra. Vou colocar aí pra vocês, que é um vestido verde, tipo, mais ou menos nesse formato. E aí coloquei uma tiara. E aí coloquei uma tiara. Só que aqui começou a chover. E com esse look, com essa proposta de coque baixo, eu queria colocar um sapatinho mais aberto, uma sandalinha, sei lá. Ou até algum saltinho mesmo, pra dar uma alongada. Só que aí começou uma chuva. E aí pra sair de sandália eu não animo a situação do cabelo. E aí eu vou só refazendo o coque aqui. E aí coloquei uma sapatinha. E vou refazer o coque. Vou usar um coque alto mesmo. Eu até poderia nem refazer. Só que alguns fios já estavam soltos. E como eu não quero esses fiozinhos aqui na frente. Porque tá chovendo e com clima chuvoso esses fiozinhos. Geralmente eu modelo ele com um babyliss, né? Aí logo, logo ia virar uma bagunça. Aí eu preferi já prender os fiozinhos, fazer um coquezinho alto, bem preso mesmo. E colocar um brinco grande, que eu vou mostrar pra vocês. Eu lavei o meu cabelo ontem. E ele está no pior dos day afters do mundo. Porque ontem eu fui madrinha de casamento. E eu fiz um penteado que foi muita pomada, sabe? No cabelo. Colocamos muita pomada, muito gel, muito spray, muita coisa. E aí o cabelo hoje estava duro de tanto produto. Eu até já ia lavar. Só que eu acabei não animando. Falei com vocês que hoje eu estou bem, sabe? Acho que eu vou gripar, resfriar, sei lá. Ou é só um cansaço mesmo, sabe? Quando a gente não dorme bem à noite, o corpo fica meio estranho. Então veremos. Mas assim, no geral, estou bem, né? Nada demais. Prontinho. Agora eu só vou fazer um baby hair. Gente, eu estou usando só água. Pra fazer esse baby hair, eu peguei água. Porque meu cabelo já está com tanto produto, sabe? Com tanta pomada, que não tem necessidade. O baby hair é com água mesmo. Porque o cabelo já está com produto suficiente. Até o coque aqui, né? A hora que eu fui refazer, como vocês viram, eu nem apliquei nada. Só porifei água mesmo. Enquanto eu estou aqui terminando de me arrumar, o Bielzinho está jantando. Ele fez duas sonecas hoje. Eu fiz o mesmo esquema do Natal. Quem assistiu o vlog do Natal aí, sabe? Ele fez uma soneca agora à tarde e outra de manhã. Apesar de que assim que a gente chegar aqui, provavelmente eu vou colocar ele pra dormir. Que ele já vai estar cansadinho, né? Depois que a gente chega da missa. E como nós não vamos fazer nada, né? A gente não vai lá pra minha mãe nem nada. Então ele vai dormir mesmo, provavelmente. Mas ainda assim, eu senti essa necessidade de colocar ele pra fazer essas duas sonecas. Pra ele ficar mais bonzinho agora na missa. Ai, gente. Acabou que o look ficou super princess. O vestido é bem rodado. Eu estou de sapatilha, estou de coque bem alto. Vou colocar essa pulseira aqui. Esse brinco é da Lebriju. Esse colarzinho, gente, é um colarzinho pingo de ouro. Pingo de ouro não fala. Pingo de luz de ouro. Tipo, a gente mandou fazer numa joalheria aqui da cidade. Então não tem marca, né? Porque às vezes vocês perguntam. A pulseira é da Joana Joias. Vou até colocar mais uma pulseira aqui. Pra combinar com o brinco. O vestido é do M73 Brechol. Eu vou ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Mas agora nesse exato momento eu vou dar uma retocadinha na maquiagem. Que chuvona, hein, Bielzinho? Daqui a pouco a gente vai trocar sua roupa. Já banhou, né? A bola aqui. O que? Ah, é esponjinha. Não é bola. É esponjinha. Olha o neném. Olha o neném. Que neném lindo. Que neném fofo. Papai. Oi. Pronto. Agora. Ah, falta só mais uma coisa. Então, pronto. 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 O que é isso? Nossa, que banquete! 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 Gente! Nossa, que banquete! 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 mesmo a ser melhor, que me impulsiona a reclamar menos, a me entristecer menos com coisas pequenas, a me preocupar menos com coisas que talvez não precisam de preocupação, a me inquietar menos com coisas que às vezes são simples, são passageiras, que eu saiba agradecer, que eu saiba enxergar em tudo a bondade de Deus, a providência de Deus e que eu saiba enxergar mesmo o quanto eu sou rica, o quanto de joias preciosas ele me dá e eu desejo isso pra vocês também em 2023 e eu queria encerrar esse vlog aqui, né, com essa reflexão que eu li no sábado e que eu fiquei com ela assim na cabeça e falei, nossa, eu preciso encerrar o vlog trazendo essa reflexão aqui pra vocês e é isso, né, me contem aqui nos comentários o que vocês também esperam de 2023 e fiquem de olho por aqui e lá no meu Instagram também, porque muito, muito em breve, né, daqui a pouco a gente vai tá trazendo uma oportunidade muito especial pra quem quer ter o melhor ano da sua vida tá? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!